Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais É rico, meu coração disposto a queimar por ti Em todos os versos de canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que Deus é o reino e a glória pra sempre O Teu é o domínio e o poder Amém O Teu é o domínio e o poder Amém Amém Amém. 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 Aumente o volume da sua voz. Vamos declarar isso. Vamos lá. 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 Jesus, só tudo é santo Não há outro corpo Não há outro corpo Não há outro corpo Não há outro Só ele é santo Só tudo 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 é santo